Então Jesus conta essa parábola, nesse capítulo 21 de São Mateus, Jesus entrou em Jerusalém, ele foi aclamado rei, palmas, ramos, tapetes, com os mantos, e então chegou o rei de Israel. Mas aparecem os opositores ferrenhos de Jesus, saduceus, fariseus, sacerdotes, e assim por diante, anciãos do povo, estes querem eliminar Jesus, e instigam o povo a ficar contra Jesus. Não aceitam Jesus assim, por isso Jesus conta essa parábola, e na sequência tem mais duas parábolas, quando você pega ali na Sagrada Escritura. Então Jesus fala desses dois filhos aqui, então vamos lá, você talvez já tenha passado por isso, né? Filho, faça isso pra mim. Filho, vai lá buscar isso. Filho, ah, eu não quero. Mas depois ele acaba fazendo. Ou aquele filho e filha que fala que não faz, e não faz mesmo, né? E assim por diante. Passamos por situações assim. Então, primeiro, vai trabalhar na vinha. não quero. Isso, na convenção social daquele tempo, sabe aquela frase que você já usou talvez? Talvez, né? Às vezes não usou. Fiquei com a cara no chão, morri de vergonha, ali minha autoridade foi pro espaço. Um filho dizer isso naquele tempo era uma afronta terrível, ou seja, questionava a autoridade do pai. Mas esse menino aqui, depois se arrependeu, repensou e foi trabalhar, né? Mas vem o filho que está sempre disposto. É aquele que quer fazer o lado social, né? O pai se sentir orgulhoso, mas na verdade ele não põe em prática aquilo que fala. Ele não foi o segundo filho. E aí a resposta é óbvia. Quem fez a vontade do pai, do Senhor? O primeiro filho, né? Disse não, mas ele foi depois, repensando a sua atitude. Muito bem, o que Jesus quer dizer com isso aqui? Que o povo de Israel, um povo escolhido, um povo onde Deus fez uma história de salvação maravilhosa e colocou numa terra onde mana leite e mel. Para que esse povo fosse o sinal para todos os povos, fosse luz para as nações. Esse povo então dominou Deus. Deus ficou à mercê deles, aliás, desse povo. E então, podemos colocar leis e só será salvo quem pôr em prática essas leis. Os outros não se salvarão. Estarão fora do reino de Deus. E quem são esses? Ora, os fariseus, saduceus, anciãos do povo, judeus e aqueles que vão no templo, são circuncidados e assim por diante. Estes então, se salvarão. E Jesus conta essa parábola para dizer o quê? Que este filho, né? Que disse sim, na verdade está dizendo não. Mas não para quem? Para Deus e para aquele que é o filho de Deus. Nós aceitamos uma coisa, mas não aceitamos essa outra. Não vamos colocar em prática esta verdade chamada Jesus Cristo. Por isso, a intenção de eliminar Jesus Cristo. Mas quem é que aceita Jesus? Os pecadores? Aqueles que não tinham voz e nem vez? Quantas, né? Quantas pessoas Jesus tocou o coração naquele tempo? As prostitutas então? Os publicanos? Jesus chama Mateus e depois vai comer com os publicanos e pecadores. Estes disseram sim a Jesus uma vez que tinham dito não anteriormente. Agora aceitaram a novidade chamada Jesus Cristo. Aceitaram a promessa de Deus Jesus Cristo. Vejam o contrário. Por isso, Jesus ele é duro com esta palavra, né? Ao dizer então que estes fizeram a vontade do Senhor, do Pai. Outra coisa interessante, né? Quando fala do batismo de João. Porque para o povo João Batista era um profeta. E acreditaram que o batismo de Jesus, de João Batista vinha de Deus, era um batismo de conversão. Mas acontece que os sacerdotes e anciãos não aceitaram João Batista como profeta e nem o batismo dele vindo de Deus. Por isso que eles são colocados aqui. Vós não acreditastes nem em João Batista. Olha que coração duro, coração fechado destes aqui que estão contra Jesus. Muito bem. Agora, o que que é interessante aqui? Dois filhos. Mas esse homem tem mais um filho. Podemos dizer assim, um terceiro filho. Um terceiro filho que pôs em prática sem questionar qualquer situação. Entrou plenamente na vontade de Deus, que é Jesus Cristo. Eis que vim para fazer a tua vontade. Por isso, Jesus, ao vir ao mundo, ele simplesmente, lá desde os doze anos, ele sabia que deveria se ocupar das coisas do Pai. E não questionou, não recusou, sabe? Ele simplesmente deixou se conduzir. O que significa isso para nós? Não podemos ficar em cima do muro. O livro do Apocalipse. Frio ou quente, morno eu vou te vomitar de minha boca. Ou seja, eu não quero meio termo. Eu quero que você tome uma posição a favor ou contra. É isso que o Evangelho vem dizer isso para nós hoje. Então, que a nossa posição favorável a Deus seja, de fato, uma abertura de coração. Aquele que nos ama, aquele que nos dá a oportunidade de mostrar ao mundo Jesus Cristo presente em cada um de nós. Então, este Jesus veio para fazer a vontade do Pai e nele devemos nos espelhar.